Vamos lá, o que vamos jogar agora? Prebites, Vamana, Cupido... Hum... Cupido faz um tempo que eu não jogo, né? Também fizeram eu jogar com ele mil vezes. Tirou o Thor... Tem Tsuko... Tem Toth... Tem Belona, né? Belona, não dá pra deixar open. O Apollo não tá open mais, né? Automaticamente, ele é instabun. Certo? Esse Apollo vai cozinhar um pouquinho aqui. Deixar ele de molho, por enquanto. O cara bateu nox? Podia honk. Quem pediu? Não tem quem pediu, né? É, não tem quem pediu. Por que Deus? Por que Deus? Por quê? Eu acho que eu mamei. É, eu também acho estranho o Smite 1 lançar tendo o Smite 2 ainda. Só que aí eu entendi que era pra galera que não vai conseguir jogar. Por exemplo, o Xbox One e o PS4 não conseguem jogar o Smite 2. Não vai conseguir quando lançar. Aí eu entendo um pouco. Isso aqui pega na minha passiva? Gosto de terra? Nossa, amo a terra. É o meu segundo guardião favorito depois do Atlas. Cara, eu gostei da se isso aqui funciona na minha passiva. Vai ser amassado pelo Cozembão? Eu acho que vou mesmo. Eu tenho um plano, rapaziada. Eu tenho um plano. Antes do Minion Nox, a Nox acaba com o Cozembão. É por isso que ele bane o Cozembão. Bane Nox, quer dizer. O teu guardião favorito não era o Cozembão? Era no passado, né? Hoje em dia eu gosto mais da terra, do Atlas. O Atlas. Eu acho que eu vou perder muito, rapaziada. Estou sentindo. Ah, meu. Um ajuda ele, tá ligado? Um ajuda ele, tá ligado? Eu acho que essa minha skill, minha passiva funciona no negócio ali. Ah, errei. Xereca. Xereca, errei. Cara, eu tenho um plano. Pode ser um plano um pouco ousado. Mas eu tenho um plano. E o meu plano se chama Tabuleta. Quarta passiva? A cada tantos segundos eu ganho um stack de Dao. Ou, quando eu uso a minha 2 carregada, cada vermelhinha aqui quer dizer uma carga de Dao. Quando eu tenho metade, pelo menos, meus básicos começam a bater em área. E a minha skill 1, 3... 1, 3 e 4 têm efeitos extras. A minha 1, ela vai deixar um fogo no chão. A minha 3 vai dar knock-up. E a minha 4 vai ser mais gorda. É, eu acho que nunca vou conseguir pegar esse negócio dele, né? Porque ele conseguiu me empurrar da área. De novo! Xereca de novo! Brinca em mim? Brinca? Se eu queria ser ousado, não foi ousado. WTF, que susto do caralho Jesus Smack Jump Scary Smack Jump Scary Ah, cheio de traiagem Dando nível de guardião Não é um guardião qualquer, é o Kuzembo Não é um guardião qualquer É um Kuzembo, rapaziada Se tem um guardião que não merece fair play É o Kuzembo Porque o Biosgiricome sua bunda Abreagem.com, rapaziada Abreagem.com, rapaziada Abreagem.com, rapaziada É impossível ele garantir esse buff mais do que eu, né? Ah, uns stacks da tablet já, rapaziada. O Gozan no duelo é tão chato quanto o Whimmy no duelo. Ele é mais forte do que o Whimmy no duelo, né? Não mais forte, ele tem matchups melhores do que o Whimmy. Ah, ele tem que ter essa pua. Peguei. Peguei. É isso a dar sentido. Ele tem que ter. Olha só a tartaruga que tanca mais do que eu, velho. Vinte segundos, velho. Segunda ativa, não sei o que eu faço, não. Sprint, talvez? Sandra é uma boa, né? Já que ele tanca tanto. De acordo com o cooldown, vou bloquear ele mais vezes para conseguir stacks da minha coisa. Coreia. Bom. Cara, sabe que... Olha só as pedrinhas, tá ligado, do jogo. Todas, todas, todas. Ah, que mentirada do caralho. Eu tinha um plano pra caralho ali. Se você colocar tanta pedrinha no mapa, que o mapa crasha. Deve ter como fazer isso, né? É o smite. Pode? Talvez a terra mandoco o nosso braço, extremamente forte. Como é o aumento da tua vida você virou? Está na minha força. Algo mais across. Nossa, ele quase morreu, velho. De Klin pegar tudo? Não pega, né? Isso que é foda. Nem a Klin, nem o Janus pega essas pedrinhas. Pega os baús de tesouro. Ele vai de Tornos, não vai? Ué, cadê o baú de tesouro? Não tem? Ou eu fiz o meu e não fiz o dele? Ele pegou? Eu peguei. Não tem Blink? Não tem? O Ghost é o nosso Hattmaster brasileiro. Não sei nem como ele não tem borradinha com o Zembo ainda. Eu acho que a passiva funciona, né? Eu vejo vários números ali aparecendo no meu basco em área dessa coisa aqui. Ah, uma pedrinha. Eu peguei a pedrinha ali, parece. Ou ele pegou a pedrinha, não sei. É o Dick Dagger? Provavelmente. Era para a bordinha dele estar roxa já. Que papinho, hein? Bom dia, Chito. Encontrei seu canal aleatoriamente um dia e hoje uso seus dois para dormir. Até hoje não sei como uma partida de demais termina. Sempre dormo antes. Caralho, que da hora. É estranho você conseguir dormir com o meu canal, Cauã, porque eu grito tantas vezes. Entendi que eu estou calminho, mas quase sempre eu estou meio maluco. Para. Ah, cadê minha dois velho? Eu peguei a dois. Olha o Blink, olha o Blink, olha o Blink. Não vai de plays alzadas? Você joga o boneco no modo pacífico, tá ligado? Ele vai, faz assim, ele joga skill, aí não sei que lá. Ah. Nossa, é uma lombra essa boneca aqui. Ô, 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 cozenbaum, bora fazer isso daqui? Na moral? Na moral? No lunes de domingo acontece comigo? Estou procurando um canal novo para assistir enquanto eu dormo. O meu Tauro está batendo muito? 3, 3, 3, 4 hits? Não está sacada ainda? Está potente. Deixa que eu faça o E-Ball para você. Olha. Sabia, olha. Sabia que sabia? Sabia? Eu tenho assistido os andadores para dormir esses dias. Só que eu usava um canal que fazia vídeo de Brawl Teto antes, só que ele parou de fazer Brawl Teto. Infelizmente, ele parou de fazer Brawl Teto. Não quero mais Blue Buff porque eu estou full down. Nossa, eu sou tão foda que eu não encosto no chão, rapaziada. Olha meu pézinho, flutuante. Ah, não rolou aqui até agora? Ah, porra, Zé. Esse boneco aqui eu sinto que usar o escape dele para a mobilidade não vale a pena. É tão lesado o pulo dele que parece que você não está ficando mais rápido, tá ligado? É tão alombrado isso aqui? Um pouco de detalhe, detalhe. É, a era não pisa no chão. Um tocha não pisa no chão. Pô, eu estou batendo forte nele. É estranho que ele fez Relique Deck, só que ele não está usando a Relique dele no cooldown. Quando faz Relique Deck, você tem que igual um maluco usar a sua Relique o tempo todo, sem parar. Viu o cara dando bobeira? Usa isso aqui. Isso aqui também. Não, não, vamos. Vamos. Ah, mas como é só um tema, pegou viola? Ah, mas como é que é um tema pegou viola? Ah, não vou passar essa porra Boneco lento, mano Dá um nervoso o boneco, acho que ele é muito lento Cheguei atrasado? Relaxa que a vibe é longa Relaxa que a vibe é longa ainda É foda, né? Porque o meu boneco não consegue pressionar o cara Para tocar o bar e jogar o rabo A Elite Game no Kuzembo é o Kuzembo, tá ligado? Opa! Mentiu Cara, vou morrer pra uma festa que não vou morrer pra ele Que porra é essa? Lembrar que o brinco dele volta mais cedo, né? Já que ele tem Relique Dagger Cara, eu não quero fazer nenhum ativo Porque eu não sei se ele vai fazer Slow Porque se eu fizer qualquer coisa e ele fizer Slow Tô, tô fudido Tô fudido Tô fudido Kor layer Todozer Tão um ativo de ataque, você responde sem dano Para pegar aquele fluxo, eu faleiの B graves Eu vi onde Vic Dura, desgrita. Odeu. Odeu muito. Ah, como assim ele matou enquanto eu empurrava ele, velho? Ah, que saco, cara. Kuzemo chegou late game e meu boneco é tão lombrado, tão lesado que eu não consegui forçar ele. O que eu faço de ativo, mano? Esse item também reduz o cooldown do fragmento? Reduz. E é bem roubado que o fragman tem que eu dar o baixo, né? Mas se reduz em 40 segundos? 50 segundos? Ah, se foda também. Foda igual do rajin. É, faz o barulho e tudo mais, só que você não sai, né? É chatão isso. É que susto, caralho. É que susto, caralho. É que susto, caralho. Ai, capinha. Olha isso, mano. Eu não consigo trocar com ele. Eu tô muito morto aqui, na moral. Olha, eu morro no Reflect, velho. Ah, esse boneco é muito chato, velho. Quando chega late game, não tem o que eu fazer. Tem tipo um delay. É, o dash do rajin, do Yu Huang. Quem mais tem dash assim? O Anhuang antigamente tinha muito delay, quando o dash dele era em slow motion. Hoje em dia não é tão slow motion mais porque, né, arrumaram. O single life shield? É, dá pra trocar minha bitch pra life shield, né? Trocar obsidian por typhons e a outra por outra coisa. Obsidian por typhons e midim por vancroft. Não sei se adianta. A coisa não tava na conquista? Ah, ele é um suporte agressivo, tá ligado? Mas ele não é um suporte bom pra defesa, não. Essa aqui vai curar minha fênix. Olha esse aqui, ridículo, velho. Colocou o down dele? Mano, o que que eu faço? O que que eu faço com esse capeta? Não consigo fugir dele, velho. Vou levar um croft. Mano, o capinha dele tirou quanto de mim? 900? Três vezes. Ai, é a velha história do cozenho. E é muito chato quando eu tô com um boneco e não tenho impressão de Slane. O que eu não consigo fazer ele não chegar late game. Não é que eu sou meu boneco aqui, tá ligado? O capinha tem mais a capeta do que a puta que pariu. O capinha tem mais a capeta do que a puta que pariu. Tchau. Tchau, tô indo pra lugares que eu nunca quero ir. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ah, ele vacilou muito, velho. Ele vacilou, mas ele é um cozenho, ele pode vacilar. Ai, que raiva! Como assim? A Pedra Abissal? Pena que o status do item é meio bosta, né? Por causa dos inimigos com estabilidade de um deus, você causa uma desvantagem que aumenta 20% de identificar ele por 5 segundos. Isso acontece a cada 5 segundos. Então, é. O que ele não tem passivas muito boas, né? Ele quase dá um status muito bom. Watch the war, bá! Pegou em mim essa porra da tataruca enquanto eu pulava de novo. Ficou. Ichihô! Acaba! Esse é morrôncio, desgraça, velho! Núncio. Ah, velho, eu vou me atingir e não sei o que eu vou fazer. Tem um capinha comendo no meu c**! Jesus Cristo, que boneco chato! Cadê a Pink? Hummm, tem um capinha comendo no meu rabo, velho. Ele usou o Mad Blink, mas logo volta o Mad Blink dele, né? Morre, satanás! Morre, satânico, demônio! Criatura das profundezas! Por favor, diz que é GG! Pelo amor de Deus, diz que é GG! Sai da base! Eu literalmente te matei fora da base! E literalmente você falou o jogo inteiro dentro da base, Goshi! Vai tomar no seu c** também, pô! 10x$%&%&%$%&%& Ué, por que que esse capinha vem com os centros de vida? O capinha não tem 500 de HP? Por que que esse capinha dele... Por que que o capinha dele... Vem com 700 de vida? Que buraco é esse? E aí, DXD. Não tem de legal agora. Opa, item errado. Eu quero comprar essa Vigia. Porque ela é boa, porque ela dá slow, né? Capinha cansado. Faz espectra. Enfim, espectra não é o cu. É o bonde do Messias. Pô, esse aí pegou nele em jogo da Vigeraça. O que 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 é que ele aqui não tem? P todo mundo. Que bom! O Kuzema é muito chato de jogar o Enventado, o bicho é muito forte, cara. Ainda bem que eu fiz med de pulldown. Tá aí o rank que pediram um tempão atrás, feito hoje. Por que ele não conseguiu? Ah, cadê a datinha? Ah, aqui, ó. Didi. Didi, 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 didi. Andi.